Bem-vindo ao canal Padawan Gameplay, esse que fala com vocês é o The Pessoa In The House E galera, eu voltei aqui com Clash Royale, mais uma jogadinha, vamos abrir mais um baúzinho Cara, eu ganhei, conquistei esse baú aqui, tava aqui aguardando pra abrir com vocês Vamos abrir, vamos abrir esse baú aqui Cara, que baú é esse cara, acumulador, olha 286 moedas Que isso, ah, subiu mais Flash, gostei Opa, Goblins Lanceiros subindo Cavaleiro, eu não tô usando mais o Cavaleiro, mas eu gosto do Cavaleiro, muito Mosquiteiro, eu não tô usando, mas eu gosto dela também Servos eu não uso, mas eu gosto dela Valkyria, pô, vou até usar, cara, subiu nível, show Bruxa, essa aqui é nova, hein, não tinha, cara, maneiro, hein Vamos dar uma olhadinha aqui, calma aí, calma aí, agora temos que dar uma olhada aqui Não, olha só, quando a gente chega, temos que dar uma aprimorada logo, sabe por quê? Porque, por exemplo, dá uma olhada pra vocês Nível 10, né? Se eu chegar no nível 15, eu perco os outros 5 pontos, eu tô tendo que aprimorar logo Pode dar mole não, eu sei que é caro, mas não tem jeito Cara, show, vamos ver essa bruxa aqui, o que que faz? Essa bruxa, miserável Detalhes 500 de vida, danos É, evoca esqueletos, lança raios, destructor, tem olhos rosas, incandescente, infelizmente não dispara um rai laser Eu não quero saber o que ela não faz Nível do Anã Dano em área 38, pontos de vida 500 É, vamos testar ela, né? Vamos testar, vamos testar 82 danos por segundo, esse aqui é o quê? É, mas ele me custa 80, né? O que que tem aqui? Uma mensagem aqui? Opa, acumulador resgatar 20 cartas Vamos coletar aqui, ó Eita, ganhei ponto, show, que eu conquistei mais coisas, muito bom, tô gostando, hein? Galera, eu preciso ajudar um amigo, preciso que alguém entre no meu clã aqui Galera, chega junto, ó, meu clã tá aqui, ó Padawan Royale, beleza? Então vamos aqui, uma jogadinha que é o que todo mundo gosta Vamos lá, uma jogadinha Vamos lá, torneio bárbaro, acho que minhas cartas são as mesmas Vamos ver, espero que eu ganhe Eu já vou começar aqui, eu gosto é do Furdunson, né? Eles estão vendo que eu gosto é do Furdunson, vamos lá Metei os Goblins aqui Eita, vamos mandar esse aqui por cima aqui, bebê dragão Eita, o cara já mandou 200 milhões de pessoas aqui Caceta Cacete Vai, ele já destruiu minha torre O cara já conseguiu essa proeza Ele já destruiu a minha torre Vamos mandar os Goblins lanceiros aqui Cacete, como assim, cara? O cara já destruiu a minha torre Fio da mãe Arqueiro, vamos jogar aqui, vamos meter esses Goblins também Vai ali, não dá pressão nos caras Mas meu cavaleiro ali, meu cavaleirinho ali também tá, tá calmo Ele tá de sinistro Esse cara aqui é muito forte, cara Ele tira, sei lá, dos 300 por vez Ah, vai jogar míssil na casa da tua avó Calma, calma que tá tudo igual Calmou, calmou, os Valkyries estão Cara, os Valkyries estão 10, né, cara? Os Valkyries estão muito 10 Vamos ficar tranquilão, calma Botei uns Goblins aqui pra poder destruir o carinho Calma, tranquilo, tranquilo Eu só tenho 447 Esse cara vai me matar, perdi Putz, eu esqueci de ver, cara Esse cara dele é muito forte, cara O cara tira 400 cada pancada Pelo amor de Deus, cara O que que é isso? Como pode isso? Como pode? Ah, não Não, não, não Mais umazinha, pô Vamos abrir uma carta aqui Vamos pagar essa aqui Vamos abrir agora Opa, ouro, show Esqueleto subiu Bola de fogo sou eu Bola de fogo Vamos tocar pra abrir 3 horas Aquela pagama foi só 4, né, cara? Vamos trocar esse Goblin aqui Esses Goblins Porque eles só fazem volume, entendeu? Vamos testar essa... A bruxa Vamos testar a bruxa aqui Mais uma, mais uma Vamos testar a bruxa O nome desse vídeo vai se chamar Testando a bruxa Porque eu nunca joguei com ela Ganhei a carta agora Vamos ver qual vai ser O que que ela faz? Eu não faço mal ideia Mas eu gosto Isso, vamos assim Pressão Vamos botar pelo alto Eita fé O cara já mandou o gigantão O cara já meteu pressão aqui em mim Tá tranquilo Vamos lá Tá tranquilo Vai, vai Galera Tá tranquilo Mas vocês estão deixando desejar Ele tá me quebrando, galera Bota meu cavaleiro aqui Bota meu cavaleiro aqui Isso Esse meu cavaleiro é bom Tchau pra você Bota os Goblins Lanceiros 502 que eu fiquei Meu cavaleiro é bom Vai, cavaleiro Mais uma Ele aqui demora muito a bater Mas ele é bom Mas ele é bom, cara Vou botar mais uma casinha aqui Tchau Foi-se Adeus Adeus para ustedes Eita Esse bicho de equilibrador Vou botar um pelo alto aqui Bebê dragão pelo alto Eu gosto Eu gosto Eu gosto Bom Eu vou tentar botar Ahn Destruir a minha casinha Filho do mamãe Na mão Não tem problema não Eu vou destruir a sua outra casinha agora Porque eu sou chato Você é chato? Eu sou chato também Não é o que eu vou fazer com você agora aqui Então chora agora Chora Eu vou meter um pelo alto aqui Para você não ficar reclamando Goblins Lanceiros Pronto Agora eu vou meter outra casinha aqui Toma Eita Eita Quem vai separar para esses caras aí Galera Vamos destruir Isso Galera aqui é show Galera é show Galera está entendendo o que eu estou fazendo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu quero outra casinha agora dele aqui Eu quero outra casinha Eu quero outra casinha Vamos lá Outra casinha Vamos fazer aos pouquinhos Vamos por partes Opa Rush Elixir Vezes dois Vai ter que matar esses gigantes do meio do caminho Vai ter esses Goblins Lanceiros para cá Isso Vai Vai Destrói Isso Eu quero assim mesmo Eu quero assim mesmo Deixa eles sepem lá Bota esse cara para cá Isso Assim Bota aqui as arqueiras Aqui Vai Não deixa não Vamos quebrar a casa dele agora também Vamos 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 lá Eu quero isso Eu quero ver o Goblins Lanceiros para cá Vai gigantão Eu quero só na pedrada Só na pedrada Fulmigante Gigantão Vamos lá gigantão Não deixa ele quebrar a minha casinha não Gigantão Vitória Vitória linda Lina 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 Maxuti Vamos dar um Vamos botar aqui um bom jogo Foi um bom jogo Foi um jogo maneiro Eu gostei Se você também gostou desse jogo galera Deixa seu like aí Opa Mais um baúzinho show Se você também gostou desse like galera Não esquece de deixar Se você também gostou desse like não Se você também gostou desse jogo Não esquece de deixar seu like aí embaixo Dá aquela favoritada Compartilha com os amigos Galera Vamos baixar aí E entrar aqui no meu clã Padawan Royale Tamo junto aqui cara Eu quero umas cartinhas aqui Vamos combinar aí Vamos combinar Valeu Agradeço muito a sua audiência Um abraço Até o próximo vídeo Falou Valeu Ah me siga no Twitter Valeu Fui